De 8 a 13 de abril acontece a Semana Mundial da Alergia e profissionais de todo o país estão empenhados em propagar informações sobre a doença para a população. No próximo sábado, o alergologista Roberto Pacheco vai passar a tarde na loja da Farmaformula no Midoemol para esclarecer dúvidas sobre esse assunto. Essa semana, nós já conversamos com o alergologista para abordar os pontos mais importantes quando se fala em prevenção e tratamento da alergia. As alergias respiratórias são as mais frequentes. O Dr. Roberto Pacheco orienta que a prevenção deve começar cedo, ainda durante o pré-natal. O tratamento do alérgico deve ser feito antes da gestação, preparando-se o quarto, o ambiente residencial do recém-nascido. É um ambiente que não pode ter grandes proliferações do ácaro, que é o grande vilão da alergia. Então, uma residência com uma boa claridade, evitando tapetes, carpetes, cortinas, incentivando o aleitamento materno, porque o leite materno é a primeira vacina para alergia. Ele doa anticorpos bloqueadores para bloquear o processo alérgico. E também evitando os produtos químicos no ambiente domiciliar, como aromatizantes, produtos de limpeza, inseticida, produtos de cheiro ativo. E a fumaça de cigarro também deve ser evitada. Orientando também aquela automedicação, que é um problema sério no agravamento dos processos alérgicos. Além dos cuidados com o ambiente e a proliferação dos ácaros, o Dr. Roberto destaca também o uso das vacinas no tratamento. Vacinas de alergia seriam uma hipossensibilização. Elas atuam nas alergias respiratórias e alergia à picada de inseto. Elas não vão ter efeitos para alergia alimentar. Fica bem claro. E fica bem claro que essas vacinas é um tratamento que deverá ser feito pelo especialista. É um tratamento que decorre de, em média, dois a três anos. Se as duas primeiras etapas do tratamento não derem bons resultados, como os cuidados gerais e o tratamento medicamentoso. As dúvidas sobre o assunto são bem variadas. E quando se fala em alergia alimentar, o principal questionamento é em relação à diferença entre alergia, intolerância e intoxicação. A intolerância seria a diminuição do efeito de um enzima. Por exemplo, a lactase, que vai digerir a lactose. Enquanto o processo alérgico, não. O processo alérgico não depende disso. Depende da imunoglobulina, do anticorpo IgE, que vai atingir, que vai ter como alvo aquele antígeno, que pode ser um alimento, pode ser um aditivo químico, por aí vai. Já a intoxicação seria a contaminação de um alimento por uma toxina bacteriana. Esse alimento, sendo ingerido em boas condições de higiene, não dará o processo. Ao contrário da alergia e da intolerância, que vai sempre aparecer se o paciente tiver aquele problema e não fizer um tratamento corretamente. Os casos de alergia e intolerância alimentar variam de intensidade e frequência quando falamos em crianças ou adultos. A alergia alimentar tem um detalhe. Quando a criança desenvolve, pode desenvolver uma tolerância. Já o adulto é mais difícil. Então, por exemplo, muitas vezes a criança tem uma intolerância ao leite um determinado período. Com a idade, aquilo, a enzima já começa a funcionar melhor e certamente ele não terá com o passar dos anos. Enquanto que no adulto é mais difícil, como é o caso das hipersensibilidades aos mariscos, aos crustáceos. Muitas vezes o paciente tem uma reação discreta e passa a ter uma reação, vamos dizer, uma reação mais abrangente. E essa reação, às vezes, passa a ser complicada, podendo dar até uma anaflaxia, que é uma reação bem mais grave em termos de alergia. Outro ponto importante para amenizar os sintomas é levar em consideração o fator emocional e os hábitos de cada paciente. O fator emocional, ele não atua diretamente. Ele é um agravante dos processos alérgicos. Por exemplo, se o paciente tem uma alergia respiratória e ele tem uma ansiedade, aquilo piora. Se ele tem uma alergia, uma urticária, uma alergia, aquele fator emocional vai agravar. Por isto que a prática de esporte vai ser tão importante para melhorar a capacidade respiratória, como também para diminuir o estresse e, consequentemente, melhora a alergia. Não tenha dúvida. Lembre-se que o Dr. Roberto Pacheco estará no próximo sábado, no período da tarde, na loja da Farma Fórmula do Midway Mall, que fica localizada no piso 1, vizinho às lojas americanas.